Então, vamos lá. Antes da correção do exercício 1 e 2, eu vou passar para vocês um pouquinho das expressões de opinião em espanhol, que seriam as nossas interjeições, que são aquelas palavrinhas que expressam sentimentos e emoções. Lembrando, gente, que as interjeições, essas expressões de opinião, elas só fazem sentido dentro de um contexto, tá? Então, é necessário que haja um contexto para você poder encaixar essas expressões de opinião, essas interjeições, ok? Eu vou explicar aqui, qualquer dúvida, digita aí no chat, ou fale no microfone, ok? Expressiones de opinião. Aí, nós temos diferentes expressões de opinião para diferentes situações também. Por exemplo, actitude escandalizada, ou seja, você ficou muito surpreso, você ficou escandalizado com alguma coisa. Aí são elas, essas expressões. E aí, lembrando que esse aqui, você tem que completar, por exemplo, Me indigna que la gente sea tão prejuiciosa, ou seja, me indigna que as pessoas sejam tão preconceituosas. Isso aqui são para as actitudes escandalizadas. Mais uma vez, eu volto a repetir. Só farão sentido essas expressões de opinião dentro de um contexto. O que é contexto? Situação. Temos lá as expressões também para indiferença. Me dá igual que. Por exemplo, me dá igual que la gente no me trate bien. Ou seja, para você não faz a mínima diferença. No me dá igual que. Ah, assim? Reparem que a maioria das expressões de opinião, elas são frases exclamativas. Ok? A maioria, não todas. Temos expressões também. De acuerdo, de acuerdo. Tienes razón para você concordar com alguém. Vamos ver. Si, si, de acuerdo. Desde luego. Que barra. Então, aqui são frases curtas. Essas expressões de opinião. Expressões de opinião são frases curtas. E servem para você expressar uma atitude escandalizada, uma indiferença, um acordo e desacordo em relação à opinião de alguém em espanhol. Ficou claro? Essa questão do contexto. É necessário que haja um contexto para vocês encaixarem essas expressões de opinião. Ficou claro? Tá. Contexto, situação. Tá? A situação, gente, é que vai sempre direcionar tudo. Nós sabemos, inclusive, que há palavras, e isso em língua portuguesa também, que tem um significado diferente a depender do contexto. Ok? Atividades. Agora vamos acorrer as atividades 1 e 2 de la página 19 e de la página 20. Deixa eu liberar aqui o acesso. De algumas pessoas que estão esperando para entrar e eu já volto. Pronto. Vamos lá. Então, essa é a correção do exercício 1. Reescribe as frases usando os determinantes possessivos adequados. Pessoal, então nós vimos na aula passada a diferença entre os determinantes possessivos e os pronomes possessivos. Os determinantes possessivos e os pronomes possessivos. Os determinantes possessivos estão ao lado, estão antes do sustantivo. Os pronomes possessivos servem para substituir um termo, uma palavrita que já foi mencionada. Vale? Então, aqui, só temos que completar e poner os determinantes possessivos. A ver, confiram aí a resposta de vocês. Primeira perguntita. Então, vamos a poner aqui o determinante possessivo, ok? Junto com o sustantivo, amiga. Então, vuestra amiga se chama Ana. Então, por que eu sei que é vuestra? Porque aqui, ó, o pronome vosotros. Para vosotros eu uso as variações. O vuestro, o vuestra, ou o vuestros ou o vuestras, ok? Vai depender se o substantivo está no singular. Está no plural, é masculino ou feminino. Então, vai ficar vuestra amiga se chama Ana. Então, mi determinante possessivo es vuestra. B, mi hermano y yo. Tenemos la misma edad. Aí, vocês podem perguntar aí. Mas, professor, como que você sabe que é no extra se não tem nosotros aí? Gente, está implícito. Quando eu falo mi hermano y yo, eu estou falando de nosotros. É igual em português. Eu falo assim, o meu irmão e eu. Qual o pronome que está implícito aí? O nós. Eu. Mais uma outra pessoa. Nós. La misma cosa en espanhol. Mi hermano y yo. Nosotros. Temos la misma edad. Edad. Palabrita feminina singular. Então, vocês vão ser nuestra edad islamisma. C. C. Juan. Especial. Para las matemáticas. Ou seja, ele tem um dom para matemática. Então, vocês vão ser. Juan. Juan. Ele. Ele. É a terceira persona de singular. Para a terceira persona de singular, eu utilizo o su ou sus. O determinante. Su ou sus. Vai depender do sustantivo. A ver. Don. Estou falando de don. A palavra é don. Então, vocês vão ser su don. Especial. Para as matemáticas. E por que eu sei que é su? Porque Juan é a terceira pessoa. Beatriz. D. Beatriz e Mariana. Agora, vejam. Beatriz e Mariana são edias. Edias. Terceira persona de plural. Tanto para a terceira pessoa do singular, no ano, quanto para a terceira pessoa do plural, vai ser o su ou sus. Su quando for um substantivo no singular e sus quando for um substantivo no plural. Então, vocês vão ser Beatriz e Mariana vivem em el mismo edificio. Ou seja, Beatriz e Mariana vivem no mesmo prédio. A ver. Su edifício es el mismo. Esse su aqui está relacionado a edifício, mas faz referência também à terceira pessoa do plural. Que é quem? Beatriz e Mariana. Ok? E a última. Tengo um celular nuevo. Tengo. Gente, esse tengo aí é o quê? Yo tengo. Primeira persona de singular. Ok? Tengo mi celular nuevo. Para la primera persona de singular, uso el determinante mi. Entonces, mi celular es nuevo. Dale. Tranquila. Essa questão 1. Digitem aí no chat. Tranquilo. Tranquila. Ok, Lais, Isadora, ok, Jamile. Ótimo. Agora, la cuestión 2. Atención para el enunciado de la pregunta. De la cuestión. 2. Completa. Voy a barrar aquí. Completa los mini diálogos con los determinantes y pronombres possessivos correspondientes. Dale. Pessoal, aqui é o seguinte. Eu posso completar tanto com os determinantes quanto com os pronomes possessivos. Lembrando que tanto os determinantes quanto os pronomes possessivos, eu estou falando de possessivos. Mas, aí, eu tenho essa especificidade. Eu tenho os determinantes possessivos e os pronomes possessivos. Aqui, nessa questão 2, eu posso completar com os dois. Então, vamos lá. Esse livro, esse... Eu já mencionei a palavra. E qual é a classe que eu uso? Qual é o possessivo que eu uso quando eu já... Para substituir uma palavra que foi mencionada? Digitem aí. Qual é o possessivo que eu uso? É o determinante ou é o pronome possessivo? Digitem aí no chat. Que eu uso para mencionar um termo. Para substituir um termo que já foi mencionado. Quer dizer, é o determinante ou é o pronome? Digitem aí no chat. Podem errar. Não tem problema, não. Digitem aí no ano. Pronomes, adora. Muy bien. Tá? Para substituir um termo que já foi mencionado no discurso, eu vou usar pronome possessivo. El pronombre possessivo. Então, vocês vão ver. Esse livro é... Esse livro é tuyo? Então, aqui, ó. Esse livro é tuyo? Tuyo. Si, es, mio. Então, aqui eu estou usando as duas pessoas. Perguntei se o livro é da pessoa e aí eu respondi que é meu. Então, vocês... Estuyo, si, es mio. Aí, bem, ela perguntita. Queres que te lo preste? Si, gracias. Gente, aqui, ó. Te lo prestes. Esse lo aqui também é uma maneira de substituir livro, ok? Queres que te lo preste? Esse lo aqui, para não repetir livro, eu uso. Si, gracias. Sim, obrigado. Por que que eu sei que é buestra aqui, ó? É só eu olhar um pouquinho mais pra frente a conjugação de abéis, ok? Juan Pedro, vuestra professora de espanhol ha llamado y me ha dicho que no abéis estudiado nada para la prueba e que abéis é reprobado, tá? Saiu aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar pra lá. Sem problema, Heitor. Sem problema, pelo atraso. Tranquilo. Estão conseguindo visualizar agora? De novo, que eu voltei. Aqui pro livro. Sim, ok. Buestra. O que que é buestra? Professora. Sustantivo feminino singular. Então, vocês buestra e de eu sei que se trata de vosotros, vale? Continuando aqui. Pois si, que estudiamos, lo que pasa es que nuestra profe, o que agora é a minha professora, da outra pessoa, ou seja, nuestra profe es muy exigente y nos ha puesto en una prueba muy difícil. Ou seja, nossa professora é muito exigente e fez pra gente uma prova muito difícil. Pois no creio nada. Teneis que estudiar mais. Vocês terão que estudar mais. Vocês terão que estudar mais, quer dizer. Se, a, espacio, madre, no le gusta que vuelva tarde a casa. A mi, madre, no le gusta que vuelva tarde a casa. Pois, a, la mía, aí, ó, reparen que eu, aqui eu usei um determinante possessivo e um pronombre possessivo em la mesma oração. Eu primeiro utilizo a mi, madre, aí utilizo o determinante possessivo, que está aqui, ó, de acordo com o sustantivo, viene antes do sustantivo. E, después, para sustituir, para la otra persona sustituir la palabra madre, ella va a utilizar el pronombre possessivo. Pois, a, la mía, ese mía, está falando de quem? De la madre. Ok? Então, reparen que na mesma oração é possível usar um determinante possessivo e um pronome possessivo. De, la página 20 agora, de, se me perdieron los lentes, por casualidade, no los he dejado en, cuarto, en tu, cuarto. Ok? No, en mi, cuarto, no están, fíjate encima de la mesa, del living, a ver si no, son los tuyos. La misma cosa aqui, no, 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 yo utilicé un determinante possessivo, que está de acuerdo con cuarto, y al final utilicé el pronombre possessivo para sustituir. Dale? E, padres, van a viajar al campo este fin de semana, o sea, mis padres, palabrita padre, sustantivo, plural, determinante, está, debe estar en plural también. Buenísimo, por qué no organizamos una fiesta en tu casa? Entonces, por qué no organizamos una fiesta en tu casa? Tú y tus locuras. Oh, la palabrita locuras aquí, otro determinante, que debe estar de acuerdo con la palabra locuras. Plural. Por último, quieres que me castiguen por un mes? Por qué no la organizamos? En la tuya. Aí, esse la tuya aquí, ó, fazendo referencia o que? A casa. Porque ele pergunta assim, ó, por qué no organizamos una fiesta en tu casa? Aí, ele fala, tú y tus locuras. Aí, ele va a falar, quieres que me castiguen por un mes? Por qué no la organizamos en la tuya? La tuya o que? La tuya. Casa. Hablando de casa. No, en la mia. Esse mia aquí también sustituyendo casa. No se puede. No, en la mia. No se puede. Confirmem aí. Tudo certinho com a correção. Eu não passei a questão 3. Tá? Não vou passar a questão 3 agora. Eu vou voltar lá para o capítulo 3 para fazer uma atividade junto com vocês agora. Tudo certo aí a correção? Todo mundo conferiu as respostas? Tudo certo? Caique fez a correção aí, Caique. Ok. Ok, Caique. Deixa eu voltar aqui. Para o capítulo 3. Isso aí. Comulo oias. Parre na desinuebe. Agora vocês saiam, por gentileza, do livro de atividades. Voltem para o capítulo 3 e abram aí na página 19. Ok. Todo mundo aí já está conseguindo visualizar aqui? Comulo oias. Muy bien. 43? Ah, desculpa. Verdade. 43. Verdade. Verdade. 43. Gente, é a página 43 lá no capítulo 3. Verdade. Página 19 é essa aí só do livro de atividades. Vamos lá. Página 43. Vamos agora falar sobre uma nova generação. Uma generação digital. Ou seja, vocês. Vocês. O tema do capítulo 3 são influenciadores digitais. E aí, os dois textos que veremos agora têm relação com esse tema. E têm relação muito com a vivência de vocês. Vocês vão entender o motivo. Vamos lá. Aqui, a proposta da atividade é a compreensão auditiva. Como eu não vou passar, como não tem como passar o áudio aqui, eu trouxe a transcrição desse áudio, que é um texto bem curtinho. Então, vamos lá. Rensers. Ou seja, pessoal, quem é essa geração aqui? As pessoas que têm menos de 20 anos. Vocês. A geração digital. A geração de vocês agora. Os rensers. Pouco ou nada têm que ver com os mieniais, que é uma outra geração. Aparentemente imunes a qualquer mensagem publicitária. Vivem nas redes sociais e sua umbra de concentração é de tan solo 8 segundos. Praticamente nada. Imagina, a pessoa só consegue se concentrar aí menos de 8 segundos, né? Então, quase 8 segundos. Muito pouco o nível de concentração. Todo um reto para as marcas. Reto, desafio. Ou seja, traduzindo aqui, fazendo a compreensão. Por essa capacidade mínima de concentração dessa geração digital, da geração de vocês, estão totalmente aí em contato com as redes sociais. Isso é um desafio para as marcas, para as empresas, de uma maneira geral. Porque é difícil prender, ter a concentração de vocês, ok? Então, são os rensers. A geração Z, que seria a geração Z, ok? A imagem aqui. Que é a imagem retrata? As imagens, verdade? Temos três. A primeira imagem aqui. Os pais com seus filhos estão vendo a televisão, ok? Aqui temos o chico, o chico, utilizando a tableta, o tablet, ok? E um outro jovem aqui, na terceira imagem, que está tomando o livro em as mãos. Então, lembrando que esse livro, o título é Heróis de Internet. Ou seja, tem que ver também com tecnologia, com internet, a coisa que ele está lendo, ok? Então, rensers. Quem são as pessoas do século XXI? As pessoas menores de 20 anos? Lembrando que em espanhol, quando eu falo menor ou maior, eu não estou falando de tamanho. Não sei se vocês estão lembrados disso. Eu estou falando de idade, se a pessoa é mais nova ou mais velha, se ela tem mais ou menos idade, ok? Para fazer os exercícios agora, eu vou compartilhar esse áudio aqui, tá? E aí, na verdade, eu vou ler. Coloquei aqui a transcrição. Vejam se vocês já estão conseguindo visualizar aqui. Guion, pista 7. Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Prestem atenção aqui que os exercícios da página 43 que faremos agora e 44 são relacionados a esse texto, ok? Vamos lá. Guion, pista 7. Instagram e Snapchat são os territórios naturales desta generação. Facebook perde terreno. Ou seja, quais são as redes sociais aí que essa geração mais utiliza? O Snapchat e o Instagram. O Instagram mais ainda, certo? O Facebook perdeu um pouco a força dele, ok? Facebook perde terreno. Ou seja, não é tão mais utilizado quanto antes. Para impactar-lhes em seu âmbito, é importante utilizar formatos muito visuais. Ou seja, ano no ano, o que é necessário para prender a atenção dessa geração? Para prender a atenção da geração de vocês. Fotos, vídeo, ilustraciones, infografias, memes. Las publicaciones con imágenes logran unos 650 más de engagement. Ou seja, engajamento. Qual é o desafio aqui das empresas? Utilizar, incluir muito imagens, formatos visuais para fazer propaganda e publicidade para essa geração, para a geração de vocês. Porque é uma geração que não se concentra muito. Então, para chamar mais atenção, é necessário que haja mais imagens. Seguindo. Marketing. Marketing digital. Sim, pero com influencers. Quem são esses influencers? Os influenciadores digitales. A gente que trabalha no YouTube, no Instagram. Los referentes de los hancers estão em YouTube e sus prescriptores são los influencers. El éxito, ou seja, o sucesso obtenido com el marketing de influencers, es once veces mayor com el marketing online tradicional. Ou seja, hoje, com certeza vocês têm ciência disso, os influenciadores digitais são garotos propagandas e garotas propagandas de várias marcas. Porque as empresas, elas sabem que são eles que têm um contato muito imediato com vocês, com o público dessa geração. Ou seja, você ficar totalmente aí em contato com rede social, isso também leva a uma certa independência. Até porque você passa a ter um contato, menos contato social com as pessoas. No les gusta sentir-se parte de un target. Gente, esse no les gusta sentir-se parte de un target, esse target aqui seria alvo. A palavra inglesa significa alvo. Porque essas pessoas, elas não querem ser mais uma. Sentirem que é mais uma. Elas querem sentir o quê? Únicas. Há que hacerles sentir-se únicos com mensajes criativos e personalizados. Então, aqui vejamos. Mais um desafio no ano. Para as empresas. Ok? Fazer com que esse público se sinta único, se sinta exclusivo. Está ficando claro o texto, a compreensão aqui? A beira aqui. Multitask. Os hensers apenas têm capacidade de concentração. Olha que interessante aqui, gente. Esse apenas é um falso cognato. Apenas, em espanhol, significa casi no. Quase não. Casi no. Então, seria assim a tradução. Os hensers, que são essas pessoas dessa geração Z, quase não têm capacidade de concentração. É solo 8 segundos. Então, você imagina uma pessoa que só consegue se concentrar em uma coisa por 8 segundos. É praticamente nada. É praticamente você não ter uma capacidade de concentração. Infelizmente, a tecnologia trouxe isso para a gente. Isso aí, Kaique. É o Kaique. Pedir para ler um texto, então, né, Kaique? Só Deus. 8 segundos. Vamos lá. Irreneralmente, utiliza cinco pantalhas diferentes em cada sessão. Pantalhas significa telas. Ou seja, ainda tem outro agravante, Manuano. Além dessa geração ser extremamente difícil, não ter essa capacidade de concentração, ainda tem a questão de estar em contato com várias telas, com várias redes sociais diferentes. O marketing de irritar se convienta na carreira contra relor para captar seu interesse. Até por essa questão do tempo. As marcas, o marketing para essas pessoas, eles têm que ser muito rápidos. Eles têm que estar sempre à frente para chamar a atenção desse público. Seguindo aqui com o texto. Vídeo, séries, la generación, la generación seta, no dedica mucho de su tiempo. Menos de um terço. Então, assim, menos de um terço dedicado a vídeo e séries. A la televisión. Televisão, então, nem pensar. São raros os jovens que assistem televisão ainda canal aberto, programação aberta. Quando assiste realmente um filme, uma série. Ademais de videojuegos, ou seja, além dos jogos, consumem seres e outros contenidos em streaming, através de seus dispositivos móviles em plataformas de pago. Ou seja, as plataformas que são pagas, que nós temos aí, para música, para filme, exemplos. Netflix, YouTube, Spotify. Gente, essa questão aqui, ó. Alguém saberia o que significa esse termo streaming? É um termo em inglês, significa transmissão. Mas qual o sentido dessa palavra aqui relacionada à tecnologia? Streaming. Vocês sabem o que é? Alguém sabe? Gente, streaming é a tecnologia de transmissão de dados pela internet. Isso aí. Eu sabia que vocês sabem, a maioria. É, principalmente, áudio e vídeo, sem você ter a necessidade de baixar o conteúdo. Então, é você assistir série, é você ouvir uma música, é você assistir ao filme, sem precisar baixar. Ok? Está sendo cada vez mais usual isso. La tecnologia streaming. A ver. Último párrafo. Compromisso social. Essa parte aqui é bem interessante. Compromisso social. Compromisso social. E isso é algo bem positivo. Jamil e Laysa que estão comentando aí. Por que que é isso? Por que que é algo positivo? Embora essa geração tenha dificuldade, isso é negativo. Nessa não... Não conseguir se concentrar é algo negativo. Mas tem coisas negativas positivas, que é o fato desse engajamento social, esse compromisso social. Os jovens, na geração de hoje em dia, estão muito mais abertos a lidar com o diferente, a lidar com o novo. E querem respeito também para todas as pessoas. Então, entram as questões de igualdade de gênero, direito das mulheres, direito dos homossexuais, da integração do deficiente, por exemplo, no mercado de trabalho, do respeito ao meio ambiente. Então, as marcas, as empresas têm que levar em si em conta esse compromisso social. Ok? Aí, aqui eu tenho a fonte do texto, Reneração Seta, Orra de Ruta para Comunicar com os Nativos. Ficou claro esse texto? Aqui é bem interessante. Fala dessa geração, fala dessa... Da questão das redes sociais. As redes sociais aí, mais usadas pelos jovens. Instagram, Snapchat, YouTube. YouTube. Acho que YouTube e Instagram, bem mais. E corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que vocês usam bem mais o Instagram e o YouTube do que o Snapchat. Vamos lá agora. Ok. Aí eu vou compartilhar o... Abra. Na página 43, eu tenho o exercício, tá? Um, que aí está relacionado a esse texto. Ótimo. Está relacionado a esse texto que eu acabei de ler, junto com vocês. E está relacionado com esse texto aí, que está na página 43, Rensers. Então, vocês saberem. Segundo o que has escuchado, en el caso leemos, señalam as características de los Rensers. Então, correcto ou incorrecto. Lembrando que as questões serão corretas quando estiverem de acordo com o texto lido, que eu li para vocês, incorreto se não estiver de acordo com o texto. Preferem ele Facebook, incorreto. E por que que é incorreto, segundo a minha leitura e segundo a compreensão? Porque eles não preferem o Facebook, certo? Quais são as redes sociais mais usadas aí? O Instagram e o Snapchat, ok? Então, vocês... Incorrecto. Marquem aí. Segunda. É importante usar imágenes para impactar-lhes. Impactar-lhes quem? A los jóvenes. Dale. Correto. Nós vimos aí que um dos grandes desafios das marcas é causar esse impacto, é chamar a atenção dessa geração. E para isso, o uso das imagens, de imagens, é muito importante. Correto. Dedican dois tercios de seu tempo à televisão, incorreto, porque vimos que os jovens dedican menos de um terço à televisão, ok? Ok, então, é incorreto. Próxima. Las publicaciones, las publicaciones, las publicaciones con imágenes, son bien recebidas, correcto, correcto, vimos isso. Até para chamar mais atenção, a questão visual chama muito mais atenção dessa geração. Próxima. Consumem contenido en streaming, correto, também, nós vimos, né? Que é essa tecnologia de não precisar baixar o filme, a série, a música. Próxima. Utilizam dispositivos móveis para consumir contenido em plataformas abiertas ou pagas. Correto. Os dispositivos móveis aí, eles são mais utilizados, bem mais utilizados. Próxima. No valor ou mútil a independência. Incorrecto. Porque nós vimos no texto o contrário, que eles valorizam muito a independência. Essa geração valoriza muito a independência. Incorrecto. Próxima. Têm pouca capacidade, capacidade de concentração. Aí você fala, mas professor, por que está incorreto? Porque não é que eles tenham pouca capacidade, eles praticamente, eles quase não têm capacidade. Nós vimos lá, apenas, casi, o que significa? Cacilou. Então, eles quase não têm essa capacidade. Então, é incorreto. Próxima. Nós vimos aí que essas empresas têm que tomar cuidado. Têm que ter essa consciência social. Ok? Então, marquem aí. A primeira incorreta, a segunda correta, a terceira incorreta, a quarta, a quinta e a sexta corretas, a sétima e a oitava incorretas e a última correta. Marquem aí. Posso passar para a questão 2? Se ou não, se ou não. Posso? Digitem aí todo mundo. Vocês estão muito inquietos. Digitem aí se ou não, no chat. Posso passar para a próxima questão. Sim? Ok. Página 44. Dale? Bem tranquilinha essa aqui, gente. Segundo o texto. Texto que eu li para vocês. Vou carregar aqui. Segundo o texto. Qual é o território dos rinsets? Quando eu pergunto território, aqui está claro. Ou seja, quais são as redes sociais mais utilizadas por essa geração? Nós vimos ele, Instagram e ele, Snapchat. Que é esse símbolozinho aqui, amarelo com branco. Ele, Instagram e ele, Snapchat ou Snapchat. Dale? Marquem aí as duas. Marquem um xizinho aí embaixo do símbolo dessas duas redes sociais. Lembrando que os outros não são. Um é Facebook, o outro WhatsApp e o outro o Twitter. Ok? Eles vão marcar só Snapchat e o Instagram. Dale? Pessoal? 3. 3. Question 3. 3. Las propagandas pensadas para los renders son hechas por medio de carteles, cartazes? Não. Marketing tradicional é o mesmo marketing, ou seja, esse marketing feito para a pessoa que tem 30, 40, 50 anos é o mesmo marketing que deve ser feito segundo o texto para essa geração de menos de 20 anos? Não. The influencers, ou seja, qual é esse elo de ligação entre as marcas e essa geração? Os influenciadores, as pessoas que estão trabalhando aí diretamente nas redes sociais, que estão mais em contato com vocês. Então, esses três aí, the influencers. 4. Uma das estratégias de convencimento usadas por a publicidade digital destinadas aos renders é a primeira questão aí que está correta. Hacer-les sentir-se únicos. Por quê? Nós vimos que essa geração, ela não quer sentir que ela é só um alto, que ela é mais um. Ela quer se sentir única. Então, essa é a estratégia, ok? Que as empresas, que as marcas estão adotando. Gente, ficou claro aqui, essas questões de compreensão de texto? Esse texto é bem interessante. Ok, Amanda ficou. Tudo certo. Nossa aula já está acabando, apareceu aqui. Esperem aí.